Fala galerinha, Maurício da Famaça, tudo bom? Bem, hoje eu tô aqui pra sortear todos vocês, meus clientes, meus amigos que compram comigo através do WhatsApp 21 Rio de Janeiro 987925592 Uma forma de carinho, porque se hoje eu posso comer meu arroz e meu feijão é através de quando você compra comigo e me ajuda Então a minha melhor forma de retribuir é com esses brindes pra vocês que me ajudam também, tá? Então vamos aqui, o primeiro lugar do sorteado é o Daniel Ele ganhou isso aqui que é lindo demais, tá? Eu não sei o nome disso, tá? Eu sei que ele é um fone Bluetooth E ele tem, acho que todas... Ele é bonito, ó, como liga, tá vendo? Tem um ano de garantia, tá? Eu não entendo muito dessas coisas, ele vai saber Daniel, o final do WhatsApp do Daniel é 4042, lógico que eu vou mandar pra você o vídeo e você busca comigo na farmácia ou até manda na sua casa, tá? É o segundo lugar, onde é que tá? Onde é que tá? Ah, vamos lá, tá aqui, cadê, cadê? Deixa eu correr aqui, pessoal Achei, tava caidinho aqui Foi esse headphone, né? Da Multilaser Eu tenho um e é muito potente, tá? Saiu para o Marcelo Marcelo, o final do WhatsApp do Marcelo é 0312 Marcelo, seu presente tá aqui, tá bom? Vamos agora para o terceiro lugar Terceiro lugar saiu Essa foi aqui do Dia das Mães, né? Que é bonita demais, saiu duas fones, tá? Essa é o terceiro lugar, saiu pra Alessandra, tá? O final do telefone da Alessandra é 0804 Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá aqui, tá bom? Então, Alessandra, vou te entregar em mãos Mas eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? E também outra almofada, que é do quarto lugar Que é pra doutora Carmen, também é uma cliente minha, olha Tá? Essa fone é linda pra você botar no seu sofá, na sua cama do Dia das Mães Que é hoje, né? Ah, tá aí, eu quero desejar a vocês, mãe Feliz Dia das Mães, com muita paz, saúde, muito amor Vitória no coração de vocês, né? Vocês que dão a vida por nós, né? Eu perdi meus pais, tá? Em alguns anos, perdi os dois Então, esse dia pra mim é meio chatinho Por isso que eu tô aqui Tem vocês, né? Todas as mães que me dão esse carinho Bem, saio pra Carmen Final do telefone da doutora Carmen 5338 5... Tá dando pra ver? 5338, tá bom? Carmen, tá aqui, seu presente que eu vou te entregar Agora, o quinto lugar, onde é que tá? Eu tomei o pé... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei Rosane Final do telefone da Rosane é 4234 Não sei se tá dando pra ver 4234 Ela ganhou essa caixa de som Que é alta pra caramba, pessoal É muito... O que ela tem de pequena Mas ela tem uma potência Que você faz um bairro, tá? Quem mora em apartamento Que é lá da Zona Sul Eu tô no meio da Serna Aqui tá frio, pessoal Frio, meu cabelo Tá até arrepiado Quem mora lá na Zona Sul Cuidado, tá? Essa caixa é muito alta E ela, justamente Essa Rosane É uma cliente minha De Copacabana Né? Botar frango Tudo que ele quiser Levar cerveja pra praia É uma maleta Mas ela é térmica E mais um kit de presente Que tá aqui dentro Que só na hora dele abrir Que ele vai ter a surpresa Oitavo lugar agora Saiu pra Gabriela Gabriela O final da Gabriela O WhatsApp dela é 3015 Gabriela ganhou Relógio, tá? Bem, Maurício Se eu não quiser O relógio quiser trocar Na loja Pode? Pode Tem etiquetinha aqui Tem o endereço É na Zona Sul Você pode trocar Mas acredito Você vai gostar, tá? Eu tenho O centro É redondinho Ele aqui Ele mede a temperatura É igual o meu, tá? Ele mede a temperatura E se você tiver com Covid Ele mostra, tá? Oitavo lugar, né? Então agora A gente vai pro Nome lugar Saiu pra Marta Marta Final do telefone Da Marta 1417 104 Não sei se tá Não pra vocês verem Ela ganhou O óculos, tá? Que é um óculos lindo demais Olha só Lindo Muito bonito, tá? De sol Se ela quiser trocar Pode Só é na loja A etiquetinha tá aqui Eu dou o endereço E vai na loja E pode trocar Por outra coisa, tá? Difícil de entrar aqui Depois eu boto aqui Pro vídeo não ficar Tão louco Tá, pessoal? Senão vai ficar muito longo Desce no lugar Onde é que tá? Cadê o décimo lugar? Desce no lugar Deixa eu dar uma pausa aqui Béssimo lugar Achei, tá, pessoal? Por isso que eu peço Que vocês Que tem colegas No seu WhatsApp Pede pra assinar meu canal Você E eles Ganham o prêmio Todo mês aqui no canal E me ajudam Eu quero ter uma salinha bonitinha Já veio minha plaquinha Do YouTube Tá bonitinha Vou botar na parede Bonitinha Só tô esperando Fundos, né? Então vocês Que dá audiência Que assinam meu canal Que me ajuda E comprando comigo também Que eu fico com muito carinho Bem, saiu esse kit aqui Pra você botar tempero É lindo, tá? Tem que ter cuidado Pra não quebrar, tá, pessoal? Tô com medo São quatro potes Lindíssimo Você pode levar Pro seu trabalho Colocar aqui É Sei lá Amendoim Passa Sei lá Uma coisa que você quiser Botar, tá? Ou deixar na sua casa Botar seus temperos Só pra Eliana 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 Ovale Que também é uma cliente minha Final do WhatsApp Da Eliana 7, 8, 7, 5 Não sei se tá dando pra ver 7, 8, 7, 5 No décimo lugar E o décimo Primeiro lugar Que eu quis fazer assim Que é o melhor prêmio Geralmente eu faço primeiro, né? Apesar que todos Não tem preço Pessoal Ah, eu queria ganhar Um presente e tal Não é isso, pessoal Não é valor É o carinho O carinho que eu tenho Pra vocês Esse carinho Esse aqui Tudo é do meu bolso, tá? Retribuindo pra vocês Alguns Esse que é o grandão Não, eu consigo Através de De ir na loja Tentar fazer propaganda E etc Então saiu aqui A máquina de lavar Que vocês tanto queriam, né? Mas saiu sim Saiu aqui a máquina de lavar Pra sempre 13 quilos E ela enxuga Ela enxuga Saiu pro Marlon, tá? O telefone do Marlon É o 4949 Perdão É, perdão 4949 O final do WhatsApp do Marlon Vou entrar em contato com ele Tem que ir lá, Marlon Na loja Pra pegar esse papel comigo Você tem que ir na Magazine Luiza Pra pegar essa máquina Ah, eu posso pegar o dinheiro Da máquina de lavar, Marlon Esse não, tá? O relógio O óculos Sim, pode trocar Ah, eu esqueci de um importante aqui, ó Que é o anel Esqueci do anel, tá, pessoal? Pulei, pulei Eu vou falar dele Eu pulei Foi o sétimo, tá? Mas já estamos no 11 Então vamos lá É, décimo primeiro no caso, né? Então, não pode trocar, tá? Na loja Magazine Luiza Pode ser qualquer loja Mas eu fiz isso aqui na Magazine Luiza Do centro, tá? Do centro do Rio Então você vai pegar esse papel comigo E vai lá buscar a sua máquina Não pode trocar por outra coisa Ah, eu já tenho máquina Dá os presentes pra alguém Não pode trocar por outro produto Nem pegar o dinheiro, tá? E o certo lugar, pessoal Acho que eu não falei, tá? Porque tá aqui, ó Só pra Dona Sandra, tá? Dona Sandra O telefone no final do WhatsApp É 5202 Ela ganhou o anel cravejado De pedra De pedras, tá? Esse pode trocar? Pode Por quê? Tem o endereço da loja aqui de baixo, tá? Porque às vezes o anel é complicado Eu não sei o tamanho do dedo da pessoa, né? E ele é lindo, tá? Tem dois anel desse E o outro eu vou fazer um sorteio direto na farmácia Olha só como ele brilha É lindíssimo, tá? Ele é prata E aqui ele é tudo cravejado Pode trocar assim Porque quem ganhou De repente não vai dar no dedo A não ser que a pessoa vai guardar Pra botar no cordãozinho pendurado, né? Ou guardar na caixinha Deixar no armário Porque é uma semi-joia lindíssima Mas pode trocar, tá bom? Dona Sandra Cadê o teu papel? Dona Sandra Tá aqui Então Final do telefone da Dona Sandra 5202 Bem E se você quer ganhar brindes Olha Não teve sorteio de CD Nem ele fez esse beijo Só que o próximo beijo, tá? Então eu já peço pra você Assinar meu canal Deu seu like E seu joinha Pro canal continuar a crescer bastante Valeu pra todos Tchau, tchau E a galera que gravou